Agora, você falou um negócio foda aí dos programas, deixa eu falar a minha posição. Eu não sou fã dos programas de competição de culinária. Ok. Nem, por exemplo, tinha um programa até de cerveja bem legal, que acho que era, tinha uma cerveja ali que patrocinava, não lembro qual. É o, fala o nome? Pode falar. Eu acho que é o Aizemba Mestre Cervejeiro. Aizemba Mestre Cervejeiro, aliás, Aizemba, quero ver vocês aqui, pode vir, patrocinar, a gente não acha bem não. Mas, eu achava, aquele programa era legal, mas a parte lúdica do programa, não é de competição. Eu acho que os programas de competição, eles tiveram um papel fundamental nesses últimos anos no Brasil, de fazer as pessoas se reaproximarem também. O papel da Rita Lugo foi muito mais importante. Sim. Isso não é, é bom as pessoas entenderem, isso não é uma iniciativa isolada. Não é. Tem muita gente pensando nisso, a gente está pensando nisso, vocês estão pensando nisso. A gente fica o tempo inteiro falando, cara, como é que a gente vai fazer as pessoas terem intimidade de novo com a comida? Eles dão esse suporte. Só que o peso que a competição tem é maior. Então, a comida, ou a bebida, no caso, também. Porque ninguém, nunca vi ninguém fazer amigo bebendo leite, não é? Até essa... Não existe isso. Que sempre foi um agregador, vira desagregador, não é? Porque é competir. Eu tenho uma dúvida sobre isso, Igor. Porque, assim, parando para pensar, a gente está entregando, no final das contas, o que os produtores de conteúdo estão entregando, este tema de uma maneira ou noticiosa, ou educativa, ou de entretenimento. Eu não busco, assistindo, sei lá, um Masterchef, aprender a cozinhar. Mas eu vejo ali a cozinha como ponto central de um momento de entretenimento. Beleza? E aí ele compra um papel de trazer de volta para a sala, onde as famílias falam, onde a família fala, eu torço para fulano, eu torço para ciclano, não gosto de ciclano e tal. Eu entendo que ele cria essa rixa, mas eu não acho que seja um ponto, uma rixa negativa, porque ali o que está acontecendo ali não é algo, eu não sei, nunca conversei com nenhum participante do Masterchef para saber se ele faz voodoo dos colegas. Eles fazem voodoo quando acabam do tipo a fulano. Porra nenhuma. Não tem um décimo daquela porra lá. Pedrinha compõe toda... Cara, olha só. Vários equipes. A gente já teve vários jurados de programas de gastronomia aqui, a gente já teve vários participantes do programa, uns que ganharam, outros que não ganharam, uns que ganharam notoriedade por causa do programa, mas não ganharam o programa, outros que não ganharam notoriedade por causa do programa, que ganharam o programa. Eu mesmo participei de um programa, que eu amaldiçoei, porque nunca foi para o ar, eu participei de um programa. Pô, que merda! Eu já ia procurar. Foi divertido, eu ganhei três panelas, Maniela, nesse programa. Foi o que eu ganhei. Mas foi legal, foi maneiro, já contei essa história aqui, foi muito engraçado. Mas, no fim das contas, não tem nada daqui, porque as pessoas ali meio que se ajudam também, mesmo sendo uma competição e tal, aquilo é um estímulo. O que é o bait para o público é a competição. Exato. Eu entendo isso. Elas têm um papel importante. Só que, se você pega o Top Chef americano, por exemplo, é completamente diferente do Top Chef brasileiro, cara. Sim. E é muito mais legal você ver o Olivier Anquier viajando de moto, ou o Claude viajando de moto, ou para conhecer comida diferente. Ou o Jimmy indo para diversas partes do Brasil. O cara já se fez tudo contemporâneo. Acho que o único estado que ele nunca teve foi o Acre. Eu tenho dúvida se o Acre existe. Existe, porque na nossa pesquisa a gente conseguiu coleta de respostas do Acre. Mas são poucas. Ah, mas aí eu posso dizer que o Acre... É tipo a Lua. Mas eu estou de sacanagem. É lógico que o Acre existe. Existe? E é gigante. Coloca aqui se você acha que o Acre existe ou não existe. Qual é a comida típica do Acre? O Pedrinho tirou foto com a inteligência artificial no Acre. Mas assim, eu acho muito mais legal porque você constrói uma história para comer. Você constrói uma história. Porque, cara, a gente é o que a gente é hoje por causa do que a gente come. Por causa de que a gente come. Porque se a gente não tivesse, quando era lá, homo sapiens, erectus, homo erectus. Agora eu não vou lembrar nem a pau. Beleza, também não. Porque a gente começou a descobrir que junto a gente caçava melhor para comer melhor. Que a gente descobriu que se a gente parasse em algum lugar a gente conseguia comprar, plantar um negocinho ali para comer. Caçador, coletor, para a Revolução Agrícola. A gente virou sociedade. E a gente constrói toda... Eu tenho uma frase que eu adoro. Que a comida é o fio dourado que costura a história da humanidade. Essa é a verdade. Por quê? E a comida é bebida. Por quê? Quando os chineses inventaram a cerveja... Caralho, estou aqui no ponto delicado aqui agora. Eu senti aqui uma... Quando os monges tibetanos inventaram... Outra vez. Quando os monges tibetanos inventaram a cerveja... Ou quando os mongóis inventaram a cerveja... Eu vou atribuir a vários aqui. Vamos falar na Suméria. Vamos deixar na Suméria. Todos os sumérios estavam construindo as pirâmides disparadas pelo mundo. Naves extraterrestres que produziram a cerveja. Cara, você gosta também. Adoro a teoria da conspiração. Muito. Me divirto muito. A gente estava ali comungando em torno de um alimento. E isso é muito legal. Recentemente a gente perdeu uma figura da gastronomia internacional. Que não era muito conhecida no Brasil. Eu não vou lembrar o nome dele agora nem a pau. Eu adorava ele. Era um inglês que tinha um programa que ele ia para algum lugar conhecer. Mas algum lugar írmimo. Tipo, uma tribo na Polinésia Francesa. E aí ele estudava, para fazer o menu sazonal do restaurante dele, ele estudava o hábito alimentar daquele pessoal e pegava inspiração em alguns ingredientes e algumas coisas para desenvolver o menu de high level do restaurante dele. Era legal para caralho. O cara, se alguém lembrar, escreve aqui embaixo, por favor. Ele recentemente morreu novo. Teve um farto comendo e morreu. E eu achava aquilo muito legal. Por quê? Porque ele chegava lá na tribo da Polinésia e falava assim. Antigamente aqui no terroir o cara só tinha folha de limão cafí com peixe. Então eles desenvolveram uma técnica de colocar no meio das pedras, e era assim mesmo, no meio das pedras, o peixe ali, e deixava o peixe ali por quatro dias fermentando, que aí virava um peixe fermentado assim, assim, assado, não sei o que. Eu usava aquela merda de inspiração para fazer um puta menor no restaurante dele. Mas ali é a história em ação. Ali é o que a gente vive em ação, entendeu? Sim. Se você pensar no hábito alimentar do brasileiro, o hábito de bebida do brasileiro e tudo isso, isso traz muita coisa assim. Isso eu acho que agrega muito. E é claro que precisa ter os dois, brother. É, eu acho que o ponto é esse. Precisa ter os dois, até porque, assim, são graus de interesse e envolvimento diferentes, né? Então tem galera que para na competição, e ali ela já está sendo tocada pela gastronomia. Mesmo parando ali, ela está vendo a gastronomia como um dos elementos. Tem galera que mergulha na história, tem galera que mergulha na didática, que, putz, assiste Ana Maria Braga, assiste Rita Lobo. Acompanha esse material super rico de idade, porque é o que gosta e tal. Então existem perfis diferentes, por isso tem que ter tudo, né? E eu gosto de pensar que quem estraga a sommelier, quem estraga a gourmet, parafraseando vocês, não somos só nós, mas também o grau de paixão que a gente vai tendo sobre o tema, que a gente não consegue mais falar do tema de maneira simples. Então, se você sentar com alguns cervejeiros específicos, mestres cervejeiros específicos, por exemplo, e falar sobre uma cerveja, ele não consegue mais falar sobre uma cerveja de maneira simples. Atingir aquele público que é leigo. É, e ele vai falar daquilo de uma maneira tão complexa, que para a gente que gosta, a gente vai falar, caralho, tem uma magia aí, tem uma paixão nos olhos dele, olha que legal, olha a história disso e tal. Para quem não conhece a base... É, a professora do Charlie Brown. E vai embora. Eu não entendo hoje. E vai embora. A professora do Charlie Brown é o personagem que mais ficou na vida da gente. Não sei se a gente está ficando velho, mas eu estou muito só lembrando dela. E ela não tinha voz, né?